Como realizar uma TED na Conta Digital Intermédium? Para começar, abra o aplicativo e vá em Conta Corrente. Em seguida, toque em Transferência. Na próxima tela, preencha os campos de valor, nome do banco, agência e dígito verificador, conta com dígito e nome e CPF do favorecido. Você tem a opção de fazer a transferência de imediato ou para uma data futura e também pode programar para repetir a operação. Com tudo certo, toque em Confirmar. Na tela seguinte, autentique a transação, que pode ser através da senha do seu cartão Mastercard, o token via SMS ou biometria. Pronto, sua transferência está concluída. Intermédium, seu banco digital.